Olá a todos! Iniciamos agora o Giro de Notícias, edição número 20. E você já sabe, para acessar o nosso Giro, é só acompanhar as plataformas digitais do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. O Giro fica disponível no nosso canal no YouTube, no Facebook, no Twitter e no Instagram. E esta semana, começamos com o programa Justiça no Ar, de todas as segundas-feiras. Nossos convidados foram o juiz André Gonçalves, titular em exercício da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Macapá, a Vepima, e os servidores Dani Wadson e Antoni Cimelo e o fisioterapeuta William Coelho. Eles bateram um papo com Aloysio Menescal e Fernanda Picanço. O programa Justiça no Ar é transmitido todas as segundas-feiras pelo Facebook do Tribunal de Justiça, sempre a partir das 10 horas da manhã. E na sessão da Câmara Única do Tribunal de Justiça, da terça-feira, foi reformada a sentença de condenado por estupro de vulnerável. O juízo de primeiro grau julgou o caso como estupro de vulnerável na modalidade tentada e nas razões recursais. O Ministério Público Estadual pediu para que fosse tratado como estupro de vulnerável em sua forma consumada, aumentando assim a pena de quatro anos para oito anos de reclusão. A sessão da Câmara Única também pode ser visualizada em nosso canal no YouTube. E já na quinta-feira, a Secção Única do Poder Judiciário negou a Descorpos a réu preso por homicídio. A defesa pedia a revogação da prisão preventiva do réu preso há um ano. Segundo os autos, no dia 3 de junho de 2019, em um bar da cidade de Santana, o réu efetuou vários golpes de faca contra a vítima, sem possibilidade de defesa, o que causou a morte. O relator do processo, o desembargador Carmo Antônio de Souza, denegou a ordem, afirmando que na última audiência ocorrida foi encerrada a instrução processual. E logo na sequência, o juiz analisou novamente a prisão. Portanto, não há nenhuma ilegalidade ou abuso por parte da autoridade, disse em seu voto. E a coordenação das varas criminais realizou reunião por videoconferência para tratar de diversos temas, sendo um dos pontos mais discutidos um procedimento padronizado no âmbito do sistema de justiça do Estado do Amapá, quanto aos acordos de não perseguição penal. Também estavam incluídos em pauta a alteração de membros da coordenadoria, o atendimento ao deliberado na reunião de março de 2021 e a recomendação número 91 do Conselho Nacional de Justiça, bem como a criação de banco de sentenças, estratégias de trabalho, quanto a abertura gradual das atividades presenciais, dentre outros. E a ouvidoria do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, que tem à frente o desembargador Adão Carvalho, já planeja a retomada do atendimento presencial e vai manter os canais eletrônicos para dar vazão à crescente demanda. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rômio Araújo, recebeu na tarde de terça-feira, das mãos do comandante da 22ª Brigada de Infantaria de Selva, general Adilson Quinti, o diploma de amigo da Brigada. A honraria tem como finalidade reconhecer os serviços prestados à corporação por personalidades e instituições civis, militares e integrantes das forças auxiliares que tenham praticado ação destacada ou serviços relevantes no Exército. E nesta semana, a juíza Laura Costeira, titular do Juizado da Infância e Juventude Área de Políticas Públicas, realizou visita institucional ao novo diretor-presidente da Fundação da Criança e do Adolescente, a F. Cria, senhor Odilson Nunes. E o primeiro mestrado em Direito oferecido pela UNB em cooperação com a Escola Judicial do Amapá e o IFAP deu início ao semestre letivo nesta quarta-feira com a realização de uma aula inaugural, com a palestra magna Conhecimento e Democracia, de forma híbrida, presencialmente no plenário do Tribunal de Justiça e virtualmente por meio da plataforma Zoom, a aula foi transmitida ao vivo pelo canal do Judiciário Amapaense e da Escola Judicial no YouTube. Com a publicação da portaria que dispõe sobre a aposentadoria voluntária da desembargadora Sueli Pini, o Tribunal de Justiça do Amapá abriu o edital para preenchimento da vaga para o cargo de desembargador pelo critério de antiguidade. De acordo com a composição do Poder Judiciário, o magistrado de primeiro grau que figura como o mais antigo é o juiz Mário Mazurek, mas a abertura do edital faz parte do rito de escolha do desembargador. O Conselho Nacional de Justiça abriu consulta pública para a obtenção de sugestões de aprimoramento sobre formação de servidores e servidoras do Poder Judiciário e eventual criação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário, Enajude. A consulta pública está disponível até o dia 26 de julho. Para saber mais, é só acessar o nosso portal. Enquanto a vacina para a Covid não chega para todos, o Serviço Médico do Tribunal de Justiça do Amapá, em parceria com a Vigilância Sanitária do município de Macapá, realizou nos dias 22 e 23 de julho campanha de vacinação contra a gripe e o sarampo para magistrados, servidores, colaboradores, estagiários e bolsistas. E a Justiça do Amapá cada vez mais conectada com a tecnologia. As 94 unidades que compõem o Judiciário Amapaense, entre o primeiro e segundo graus, já contam com atendimento via balcão virtual plenamente operante. Porta de entrada prioritária do gabinete de cada juízo, o balcão virtual funciona em sala de atendimento eletrônico, na plataforma Google Meeting, que permanece aberta durante todo o horário de atendimento forense, de 7h30 às 14h30. Justiça do futuro? O Poder Judiciário Amapaense é um dos 22 tribunais e órgãos da Justiça que já aderiram ao programa Justiça 4.0, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, para promover o acesso à Justiça por meio do uso colaborativo de produtos que empregam novas tecnologias e inteligência artificial. Daqui a pouquinho, chegaremos a agosto, o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Para debater ações e uma programação durante todo o mês, conhecido como Agosto Lilás, os juizados da violência doméstica de Macapá e de Santana, que têm à frente os juízes Normandes Souza e Michele Farias, estiveram reunidos nesta semana com as equipes técnicas e também equipes da assessoria de comunicação e do cerimonial para debater este planejamento. No mês de agosto, três importantes datas marcam toda essa programação. 15 anos da Lei Maria da Penha, dois anos da Lei Estadual de Combate ao Feminicídio e a 18ª edição da campanha Justiça pela Paz em Casa. Em nosso portal e em nossas plataformas digitais, você ficará por dentro de toda essa programação. O Giro de Notícias desta semana fica por aqui. A você que nos acompanhou até agora, super obrigada pela audiência, a companhia e a paciência. Importante lembrar que a pandemia ainda não acabou. Por isso, todos os cuidados preventivos devem ser mantidos. E se chegou a sua vez de vacinar, não vacila, vacina! A gente se encontra, então, na próxima semana. Fica com Deus. Um beijo no coração. Até lá. Tchau! Tchau! Tchau!